Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, que estejam todos muito bem Hoje eu estou aqui pessoal com mais uma delícia, mais um sabor incrível de geladinho gourmet No sabor pavê de chocolate, gente um sucesso de vendas que eu tenho certeza que vocês vão amar É um sabor que te surpreende e bem rápido de fazer Então fique até o final do vídeo para acompanhar o passo a passo E se você gostar deixa aquele like né pessoal Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa o sininho para mais dicas, tá bom? Então vamos parar de conversa e vamos lá Então pessoal, para a gente começar aqui essa receitinha Eu já coloquei 1 litro de leite no liquidificador Vou acrescentar agora pessoal, um pacotinho de bolachas maisena, tá? Então a gente vai colocar aqui um pacotinho Se você quiser, você pode estar quebrando elas também, tá pessoal? Para ficar aí mais fácil para bater, né? Ó, então todo pacotinho a gente vai colocar nesse leite Vamos bater porque é um pavê, né pessoal? E um pavê não pode faltar bolacha, né? Então, olha só E aqui as últimas Então, um pacotinho de bolacha maisena Nessa receitinha também, eu vou estar colocando apenas meia caixinha de leite condensado Porque a bolacha, pessoal, ela já vem adoçada, né? E a gente vai colocar o chocolate Então, para não ficar tão doce Eu vou colocar somente meia caixinha de leite condensado Ó, vou colocar aqui toda, pessoal Eu deixei aqui bem certinho meia caixinha Vou colocar também Uma caixinha de creme de leite O creme de leite, a gente vai estar utilizando toda a caixinha Uma caixinha de creme de leite Tá ficando bem cheio, mas vai dar para bater Então, a gente vai colocar também agora, pessoal Eu vou colocar, eu estou utilizando o achocolatado Mas se você for colocar o chocolate em pó Você coloca só umas 5, 6 colheres Porque vai dar um gosto bem forte Como eu estou usando achocolatado e ele não é tão forte Eu vou colocar 7 colheres Coloquei 7 colheres de chocolate achocolatado Mas você pode colocar menos se você for colocar o chocolate em pó Então, agora, por último, pessoal Eu vou acrescentar uma colher bem rasa de liga neutra Lembrando que essa liga neutra faz da cremosidade Junto com o creme de leite E a bolacha também, pessoal Ela vai dar essa cremosidade para o nosso geladinho Então, uma colher bem rasa de liga neutra Agora, a gente vai tampar E a gente vai bater tudo isso Mas não vamos bater muito Para não criar muita espuma Já já mostro para vocês Pronto, pessoal Já bati tudo Estou mostrando aqui para vocês por cima Porque, pessoal Eu retirei toda a espuma Porque quando a gente bate no liquidificador Ele acaba criando espuma Então, a gente retira todo o excesso de espuma Para que não venha ficar aquele geladinho vazio Com espumas Então, a gente retira E agora, a gente vai colocar nos saquinhos Aqui, pessoal Eu vou estar utilizando os saquinhos 5x24 É muito fácil de encontrar Pessoal, esses saquinhos É aquele mais resistente Então, você procura por essa medida 5x24 Que é um tamanho bom Que você pode vender um preço bom também E que ele é muito bom também Porque ele é resistente A liga neutra também, pessoal Você encontra em casas de embalagem Casas de doces Tem alguns supermercados também que vendem Então, é isso É só isso Que a gente vai Já está pronto o nosso geladinho de pavê, né? Então, agora aqui Com a ajuda de um funil Ó, a gente vai encaixar o funil E vai vir com o nosso líquido Somente isso, pessoal Bem fácil, ó Vou colocar em todos Gente, esse sabor é incrível Ele está com essa cor Mas, quando gelar, vai ficar mais escuro, né? Porque ele escurece mais Olha só, gente Aí você vem aqui, ó Deixa um espaço pra você amarrar E está prontinho Vou fazer isso em todos Eu tenho certeza, gente Que vocês façam esse sabor Porque é um sabor diferencial Mas é perfeito É idêntico ao pavê mesmo de chocolate Então, vou fazer todos aqui E já já eu mostro pra vocês Prontinho, pessoal Coloquei em todos Amarrei Agora é só levar pra geladeira Pra gelar Gente, é muito gostoso esse sabor Vocês estão entendendo Só façam, tá bom? E se você fizer Deixem nos comentários O que você achou Gente, eu agradeço a todos vocês, tá? Eu agradeço a todos os inscritos Eu agradeço a todos vocês Que visualizam esses vídeos Que Deus abençoe todos vocês E se você não é inscrito Se inscreve aí Ativa o sininho, tá bom? Se você puder também Compartilha nas suas redes sociais Muito obrigada a todos Até o próximo vídeo Tchau, tchau